Eu sou presa a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, santo, é feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande e pisa forte Toda bola e inocência desta gente É um monstro grande e pisa forte Toda bola e inocência desta gente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder Que a mentira não me seja indiferente Que a mentira não me seja indiferente É um monstro grande e inocente É um monstro grande e pisa forte Toda bola e inocência desta gente Se eu pudesse deixar algum presente Deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos A consciência de aprender tudo Tudo o que foi ensinado pelo tempo afora Lembraria os erros que foram cometidos Para que não se repetissem Para que não se repetissem A capacidade de escolher novos rumos Deixaria para que não se repetissem Deixaria para vocês Deixaria para vocês O respeito àquilo que é indispensável Além do pão Além do pão, o trabalho Além do trabalho, a ação E, quando tudo mais faltasse, um segredo O de buscar no interior de si mesmo A resposta e a força para encontrar a saída E, quando tudo mais faltasse, um segredo